E na última matéria especial sobre os povos indígenas, nós vamos acompanhar quais são as principais necessidades dessa população no país. Veja aí. As imagens correram o mundo. Homens, mulheres e crianças de Anomami doentes de desnutrição e malária em meio a uma crise humanitária sem precedentes. Quadro agravado pelo garimpo ilegal que se intensificou nos últimos anos, principalmente nos estados do Amazonas e Roraima, exigiu uma ação rápida do governo federal. O plano de atendimento emergencial e de continuidade, tanto de saúde quanto de fiscalização do território e apoio também às iniciativas dos indígenas, ele já existe e agora é a gente garantir a continuidade dessas ações. O garimpo ilegal é um dos principais desafios enfrentados pelos povos indígenas de norte a sul do país e acontece mesmo em áreas já demarcadas. É o caso da comunidade de Boia, na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, homologada em 2009. A água limpa é melhor, porque o peixe bebe, o peixe come de lá de dentro, nada oferta a eles. Mas se vocês começarem a jogar o mercúrio, mexerem com o garimpo, vocês vão matar tudo. Tanto faz a gente e também os animais e os peixes. Em abril, a FUNAI recebeu um crédito extraordinário de 146 milhões de reais do governo federal para fiscalizar territórios e combater o garimpo ilegal. A medida dá novo fôlego às demandas dessas populações, que além de diversos desafios, também seguem na luta por demarcação, mais visibilidade e valorização. Às vezes a gente conhece os povos indígenas no passado, mas hoje tem um presente muito rico em termos de riqueza cultural, em termos de diversidade. Mas tem suas demandas também que a sociedade precisa compreender para poder respeitar e defender.